Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, então vamos ao menu. Ao menu de hoje. Vamos comer. Vamos falar desses mistérios que ninguém até o dia de hoje falou, porque não conhece. Você não pode falar do que não conhece. Vamos começar com Efésios 4, 22. Esse tem sido o texto áureo desta semana. Efésios 4, 22. Isso é um mistério. Foi um dos primeiros versos que eu aprendi quando vim à graça. Que Deus me libertou de mim mesmo através desse verso. Efésios 4, 22. Quanto a passada maneira de viver, Despojai-vos do velho homem que está, diga, está, diga, não esteve, ainda está, Viciado, conforme aos desejos enganosos. E renovai-vos no espírito de vossa mente. E vesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Nós podemos ver aí dois homens. Um que é velho, que você deve se despojar dele, e um que é novo, que foi criado. Esse novo homem, e dá a entender nova mulher, porque em Cristo Jesus não há homem nem mulher. Há uma criação, que foi criada por Deus. Diz, vesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, não segundo o que tu pensas. Por isso é que Paulo, quando diz que foi ao paraíso, diz, conheça o homem em Cristo. Porque isso, ainda que, veja que Deus criou homens de carne, Por uma ordem, pela procriação, saíram homens que se veem, seres humanos. Agora, há um homem que não se vê, que é segundo Deus. E temos que vestir-nos desse novo homem. E esse homem, você o veste quando renova tua mente, que é o que eu estou fazendo agora mesmo, nesse momento. Estou renovando tua mente, para que tu saibas, que tens que vestir-te conforme aquilo que Deus te veste. E se Deus te vestir bem vestido, forma em ti um deusado. E esse deusado, uma vez formado, já o homem exterior, não te domina jamais, não te ganha. Pode vir te sacudir, te bater, te trazer todo tipo de engano. Porque esse homem, mal foi Deus quem criou assim. E a ele, dói que te faça dano quando ele tem a receita, para que tu possas tratar com ele. Porque ele mesmo diz, se sofremos com esse velho homem, vamos reinar com o novo homem. Mas, isso é, segundo a verdade de Deus, a santidade é a verdade de Deus. Porque, todo aquele que aprende a se vestir desse novo homem, começa a reinar, não importa a circunstância. É porque esse deusado, que se levanta em ti, por isso é que Deus diz, eu disse, vós sois deuses. Isso foi o que Deus disse, que tu és um deus. Mas, enquanto isso se forma, você não vê que é um deus. Porque, tem que ser formado e leva tempo. É uma educação. Como não é por obras, então, é uma educação, enquanto você entende. Uma vez que você entenda, o forma. Uma vez formado, já tu não és preso, nem por dinheiro, nem por fama. Podem dar o mundo a teus pés, que... não te faz danos. Por quê? Esse é o homem criado segundo Deus. E o governa. E tu governas o teu ao redor, teu entorno, com conhecimento, com proceder, com calma, com repouso. Por quê? Foi Deus que criou esse novo homem. E, uma vez, começa a ser criado. A única coisa que, para ser criado, tem que passá-lo por fornos e provas nesta vida. Te chegam situações, então, tu começas a padecer. Mas, enquanto estás padecendo, você não sabe, é que você está sendo formado. Olha, eu tenho tido muitos padecimentos, que jamais eu imaginava que eles eram bons, porque, no momento, eles se veem maus. Porque, quando olhas uma situação que tu diz, isso aí está mal, é com uma lente. Mas, quando você muda para outra lente, isso vem com glória. Vai obrar para bem. É como quando te fazem um exame na vista, e o que você vê? Está vendo tudo borrado, e depois mudam a lente, até que vês clarinho. E assim são as experiências da vida. Quando você aprende a se vestir bem, então, tu, reinas, apesar das circunstâncias. Agora, vejam. Para poder fazer isso, para poder se vestir, há um mandato apostólico, que é despoja-te dele. Não penses como estás pensando. Procura outro ângulo. Procura outro pensamento em cima dessa circunstância que você não está vendo por causa do velho homem que tens. despojar-se significa correr outra milha contigo, pensar um pouquinho. Deixa eu olhar isso de um ângulo diferente. Nos esportes, veja, às vezes o árbitro canta uma jogada, Ah, isso aí está mal. Mas quando te apresentam de outro lado, Ah, não. É verdade que ele bateu a tempo. Então, no momento, parecia que era... Ah, apitou mal a jogada, mas terminou apitando bem. Então, isso é despojar-te. Despoja-te como? Semeando. Porque ao semear, você se despoja de cobiça, avareza, de buscar o teu, né? Para dar. Pois assim mesmo. Você não pode tomar decisões em meio da primeira reação tua, porque aí o velho homem pode estar envolvido. Você tem que andar uma milha mais. Espera aí. Não vou responder ainda não. E mais. Olha, daqui a pouco eu te ligo. Ou, então falaremos amanhã. Espera aí. Deixa eu pensar um momento. E aí você vem, repousa, e pede a teu anjo. Anjo, estou tratando da melhor forma para que meu velho homem não se meta e eu recebo tua ajuda. E o anjo faz maravilhas. O anjo faz maravilhas. Te pega e te possui. E às vezes, você começa a falar coisas, então, ih, eu não sei nem como eu disse isso. E você se escuta dizendo isso, olha, em verdade, não planejei dizer isso. E foi o anjo que pegou tuas cordas vocais aí e te fez. Eu tenho vivido isso, mas eu vivo assim. Mas se não te despojas, és tu quem vives. E a ideia é, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Como despojando-te deste velho homem. Ah, papai! Você sabe que eu ensino padecendo. Primeiro eu padeço. Logo depois, eu ensino os demais para que eles não padeçam. Porque aqui, Paulo foi o primeiro em seu tempo. Nesse tempo, eu sou o segundo. Então, pois, nos cabe padecer de tudo um pouco. Por exemplo, quando eu li no Evangelho que Paulo disse, porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e está falando de dinheiro e não de bênçãos espirituais, essas também vêm, né? Mas ele disse, que sendo rico, por amor a vós, se fez pobre, para com essa pobreza enriquecernos. pois, eu em obediência, ingênuo, obediente, eu disse, bom, eu creio. Quando eu comecei, depois eu disse, irmão, diga, sou rico. Ih, me vieram umas, me veio uma avalanche de críticas. As que vêm de fora. As ligações. Olha, não diga isso. Você sabe que isso é um insulto. Tem gente que não tem nem para pagar o aluguel, às vezes. As de fora. Mas as minhas também vieram, né? As de dentro. E eu disse, ai, pai. Eu dizendo aos cubanos, que eles estão em Cuba, né? Que eles são ricos. Dizendo aos hondurênios, de alturas, que são ricos. Dizendo aos guatemaltecos, que eles são ricos. Dizendo aos costarricenses, que são ricos. Porque o calqueio vai por toda parte. Então, se levantou em mim a altivez para isso. Porque a mim se levanta. Eu padeço da mesma coisa que você. Se levantou em mim, eu me senti. Olha, quando me acontece isso, eu saio daqui. Graças a Deus, né? Que por proceder, eu te cumprimento. Mas eu gostaria de sair daqui correndo. E me deitar. E, meu Deus, me dê sono, porque eu estou me sentindo mal. Por que eu falei isso? Então, meu consolo é, mas é que está escrito. Sim, mas é chamar de rico a pessoas pobres. Chamar de rico a pessoas que se veem pobres, que estão padecendo, temporariamente, em pobreza. pois a mim me subia essa altivez e, então, naturalmente, minha defesa, qual é? Segunda carta aos coríntios. Vamos buscar a segunda carta aos coríntios. Capítulo 10. Que é assim que tu tens que fazer, olha, com a riqueza, com a enfermidade, com toda a situação. Usa isso, porque eu vou te explicar como funciona. Verso 3. Todos aí? Amém. Pois, ainda que andamos na carne, não militamos, segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para destruição de fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, o que acontece? Olha aqui, igreja, quando eu comecei a dizer, diga, sou rico, pois, isso aí é o que diz a palavra de Deus. A altivez vinha e a condição temporária, né? E então, se eu dissesse aqui em Miami, pois, por exemplo, Honduras é um dos países, digo, conforme a carne, né? De pobreza e América Central do Sul, muitos países que estão padecendo por isso, estamos todos aqui, não é? Senão, para quê? Vim para cá. A evidência, se não querem acreditar em mim, a evidência te diz isso. Você vem para cá procurando novas oportunidades, porque em teu país não há trabalho, porque o presidente do teu país roubou tudo, em vez de roubar um pouquinho, rouba muito, Nicarágua, hello, olha, rouba um milhão, mas não duzentos. Eles ficam com o dinheiro das ruas e as ruas são assim, olha, em vez de ser assim, de largo, de grosso, de asfalto, são assim, e aí passa um carro, chove, e aí vem o buraco, porque fazem uns contratos incríveis, então são os ladrões. Todos os políticos são os ladrões, todos eles roubam. Eles têm os desejos enganosos que tu e eu temos, e eles não têm o conhecimento para levar cativo, eles roubam, e você roubaria também, e eu também, se não tivesse esse conhecimento, porque essa é a natureza carnal. Deus, quando tu honras o que ele diz, olha, Deus, o que fazia? Mudando-lhes, mudando as pessoas que me escutavam, o seu estado de pobreza mental, não necessariamente a pessoa tem que ver na mão nem no bolso, é começar isso na mente. E então, Deus honrou esse princípio de tal forma. Você sabe o que os cubanos enviar 500 dólares para cá de dízimo? Você tem que se atrever, ser atrevido a honrar a Deus. O mundo não honrou a Deus por 2 mil anos, e Deus disse, não me honram, pois eu tampouco os protejo. Anjos, dê as costas a eles, enquanto eu envio essa destruição, enquanto chega o terremoto, enquanto chega o furacão, que se danifiquem, se ferrem, porque tem faltado respeito comigo, não creram ao que eu disse. Hello! Olha, e vou te dizer uma coisa, e se tu não honras o que ele disse, você também se ferra, ainda que diga não recebo, se você não honrar, você se ferra e vai adoecer e vai morrer e não vai reinar em vida. Tens que honrar o que está escrito. Eu, com luta, mas passei a prova, tenho honrado com dúvidas, com provas, com circunstâncias, mas não fraquejei, mantive minha confissão, seja pedindo ajuda, pedindo, enquanto governei, e aí disse, isto é assim, somos ricos, somos donos de tudo. e depois vem a saúde. Olha, eu não tenho problema com tomar um pouquinho de chá ou unha de gato, eu tomo, sabendo, é até refrescante, sabe, um chazinho de unha de gato. O noni tem o sabor de vinho, né, assim, bom, não há problema, mas minha confiança não está nisso. Ah, e tomo meu comprimido pela manhã pra, às cinco, quando eu não tenho mais sono, né, pra manter bom ânimo, né, que não me dá sono e tal, né, eu me ajudo, eu ajudo minha carnezinha pra, né, me manter assim, mas que eu creio que estou curado, eu creio, confesso e provo. Pra eu chegar nas mãos do médico, rapaz, é como um cão lutando, rapaz. Não, não, é aqui, não, olha aqui, é rapidinho, não, não, aguenta aí, peraí, eu honro primeiro o que diz este livro. Helo! Diga-me como pensas e te direi quem és. Diga-me como falas e te direi quem és. Tenho cuidado com o que estás falando, porque o que tu falas, bom, é falando que nós temos feito o que temos feito, porque eu não tenho, eu não fiz um jejum sequer. Eu não perco o sono por ninguém. eu não perco o sono por ninguém. Ninguém rouba meu sono, nem nada e nem ninguém. A mim, só papai rouba meu sono, aquele que me enviou. Mais ninguém, nem mulher, nem isso, nem desejo, nem carro, nem casa, nada. Tudo isso são acréscimos, mas papai e sua palavra, essa é a minha prioridade e com essa prioridade, se tu honras, Deus vai te honrar. Conforme a abundância do coração, a boca fala. E o que tu estás falando é importantíssimo. Tem que levar muito a sério que coisas você está dizendo quando estás só, quando estás entre família ou quando estás com teus amigos. O que tu estás dizendo vai determinar o rumo de tua herança. Salmista Davi, num pacto inferior, disse, põe guarda na minha boca. Põe um cadeado aí. Coisa que eu vou falar e você, pá, para que eu, quando for tirar e dê tempo do novo homem estar aí metido. Isso é bem importante. porque esse descuido, este descuido é o que mantém o mundo destruído. Olha, o que nós estamos falando aqui é ciência. Isto aqui é o que fracassou por dois mil anos. A Paulo mataram em Roma e ele não pôde mais ensinar isso. Imagina que Paulo estivesse desde lá ensinando isso como eu te ensino aqui, hein? Todo mundo seria, não haveria uma só necessidade no mundo. Os hospitais seriam muito poucos porque as pessoas através do deusado que se levanta neles, Salmo 82. Diga, Deus está formando o novo homem criado segundo ele. E esse novo homem é um deusado que está em ti. e se esse deusado se forma, Deus tem a ti mortinho porque nada poderá. Nada poderá contra ti. Salmo 82. Vamos ler porque isto aqui você nunca leu. Desde o verso primeiro veja o que diz. veja o que diz. Deus está. Sabe que esse está é um eterno estar? Quando tu lês Deus está. Não é que Deus esteve. Cada vez que nós lemos isso aqui, Deus está, Deus está aqui agora mesmo. Deus está na reunião de quem? Na reunião dos inválidos? na reunião de seres humanos? Não, porque aqui ele já espera que você tenha se despojado do velho homem. Ele espera que tu estejas vestido conforme o que ele veste. Ou seja, eu estou na reunião dos meus deuses. Diga, eu sou um Deus. Você tem que se atrever a dizer isso, crer e sustentar isso. Os pastores por aí, todas as denominações, o que lidam é Deus está aí com os seres humanos. Por isso é que Paulo disse aos de Corinto, eu não pude falar a vocês como espirituais. Eu falei como carnais, como crianças em Cristo, mas Deus não fala com meninos nem homens. Deus fala com deuses. Deus está na reunião dos deuses e em meio dos deuses, o quê? Isso é o que eu faço aqui agora, julgando, dividindo. Hello! Olá, padre! !